Foda, outro dia eu cheguei em casa, a Sônia Abrão tava me jogando na geladeira de novo. Como assim? A Sônia Abrão falou, põe o Danilo na geladeira. Eu cheguei pros caras e falei, eu vou me vingar, velho. Não aguento mais essa véia aí. Me pôr na geladeira. Ela pediu pra você... Toda vez me põe na geladeira. Eu falei, eu vou me vingar. Não, o João, deixa quieto. Véio, para, mano, para, deixa quieto. Não, eu vou me vingar, velho. Aí veio o João, veio o Saru. Tá bom, vai, vamos pôr um frigobar. Você põe ela no frigobar. Eu falei, não, eu vou jogar ela na privada. Ela me pôs na geladeira, eu vou jogar na privada, velho. Ela nunca mais me jogou na geladeira. Eu joguei ela na privada. O Murilo Couto, filha da puta, falou, agora eu só terra ela de guinho. Aí, enfim. Você pode falar o que quiser, certo? Mas eu joguei ela na privada. E ela nunca mais me pôs na geladeira.